Aos meus amigos do Brasil inteiro Venho no disco cantar outra vez Me dão licença companheirada Pra agradecer as palmas de vocês Porém na letra aqui vai um detalhe Que é interessante prestar atenção Houve um colega que através do disco Tentou trancar a minha inspiração Talvez o termo de cachorro velho Seja pra mim, não tenho certeza Imaginou que eu ficasse calado E eu estou respondendo com muita destreza Quem chega o chico canta Quando a velhice chega, meu amigo Não adianta você esconder O teu sucesso é sempre passageiro E aquela carta nunca vou esquecer Não precisei da tua ideia Já fui teu fã há tempos atrás Estou compondo com facilidade E é pra te ver, tô que sou capaz E procurei numa oportunidade Para no disco me dar uma mão Não foi preciso ir nesta gravadora Estou cantando pra toda nação Finalizando, não sou decalcado Você no rádio tem muita potência Este meu disco está em todo o Brasil E no Rio Grande que é minha querência Este piazito que nos vinte anos Já fez turnê em muitos estados Foi demonstrar a raça gaúcha E outros cantores já estão manjados Não quero brigas através de disco Se tu não queres, assim está bem Quando quiseres, lembre teu ditado Cão que só ladra não morde ninguém